Hoje os mutantes do Minecraft terão um desafio bem engraçado Enfrentar e derrotar todos os mobs do Nico Arimoure E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mob? Muito obrigado T1MR7 pela sua sugestão E também queria muito agradecer os membros ali atrás do canal Pessoal, vocês viram o trailer que saiu do nosso filme, cara? Se vocês não viram ainda, eu vou deixar aí no comentário fixado, tá? Pra vocês darem uma olhada Dia 21 vai estrear esse filme épico Então, cara, vai lá ver o trailer e esperem ansiosamente, beleza? Pessoal, vamos ver Essa batalha promete ser bem engraçada, tá? Porque são dois... Olha, tem uma galinha voando São dois mods incríveis Não é o Nico e Hazard, tá? É o Nico e Moury, dá 1.12, beleza? Bom, vamos começar com o Porquitio Aranha Contra quem, pessoal? A nossa Nico e Spider É 12... Epa, pra você então em cima da aranha? É... A aranha é a melhor prevalece, né, pessoal? Então, o nosso querido porcolhino Conseguiu eliminar a aranha Pra pôr agora um lindo boneco de neve, pessoal Contra o Nico e Zombie É zumbi contra boneco de neve Iiii... Golem de neve, não sei se vai ganhar do zumbi não, hein? É, pessoal Golem de neve eliminado por Nico e Zombie Agora testar o zumbi mutante, pessoal Contra quem? O... Oxi! Ok, o zumbi mutante só botou nele, né? Testar o mutante esqueleto, pessoal Então, e o desafio dele vai ser quem? Nosso querido... Ahn... Nico e Woods O Nico e de madeirinha Nossa! Nico e Woods é forte! É, mas o mutante esqueleto é mais, né, velho? Ou não? Gente, talvez o mutante esqueleto perca já! Não é possível! Ih, ele ficou longe Nossa, ele ganhou distância Putz, ligue lá, é, pessoal Nico e Woods Eliminado por mutante esqueleto Está o mutante creeper, pessoal E o desafio dele vai ser Ninguém mais, ninguém mesmo Do que o zumbi pigman Z Vamos ver É, esse zumbi pigman Z É um cocô, viu? Então, o Enderman contra Nosso querido esqueleto R Nossa! O esqueleto R, ele pega fogo! É, mas ele também tomou um amasso do Enderman, né? Bora testar a aranha, então, pessoal Contra nosso querido Flyface Vamos ver Nossa! É tipo um baúzão muito da hora, velho Ah, mas ele não ataca? Ah, eu acho que esse baúzão atacar Ele ataca assim O que é isso? Oxi! Oxi! Ele ataca a bomba Da hora, da hora Pena que ele foi eliminado Igual um pudim grosso, né? Pô, agora A aranha é mutante das cavernas, né? Contra nosso querido Wicked Skeleto Então, vamos ver Nossa, que vai ser louco, hein? Esse Wicked Skeleto Ele é muito forte, velho Nossa, a aranha vai perder Mentira, ela recupera a vida, hein? A aranha recupera a vida, hein, pessoal? Ó, recuperou a vida pra caramba, velho Nossa, olha isso Ela fica grandona Pessoal, eu acho que ela vai, hein? Eu acho que ela vai, hein, velho O cara que vai ser do limite Essa batalha É Mas a aranha mutante das cavernas Foi eliminada pelo Wicked Skeleto Agora testar o mutante zombie pigma, pessoal Contra, no caso, o urso wicked, né? Vamos ver Nossa, ele mandou um urso wicked lá em cima, velho Nossa, é É muito difícil ganhar do zombie pigma, velho O mutante zombie pigma é muito forte, velho É, pessoal O mutante zombie pigma eliminou o urso, hein? Vamos testar o mutante iron golem Que também é dificinho, né? Contra... Não! Não tem graça Testar, pessoal, o porco-aranha Contra o golem de terra Vamos ver Esse golem de terra aí tá fraco, hein, velho Nossa, não comeu feijão, não Ele comeu terra Só se for, ó Eliminado, hein, pessoal Por porquete o aranha A mãe tá no desafio, né? Ter um zumbi mutante Contra o golem de pedra Esse sim é mais forte, hein, velho Ele faz uns poder muito da hora, ó Toim! Ah, mas, nossa Ele foi completamente calterado pelo zumbi, hein, velho Caraca E bora pra um mutante esqueleto, pessoal Contra, no caso, o Nicuricong O macaquinho Nicuric, né? Vamos ver Ih, macaquinho Nicuric só vai É Bom, pelo menos ele deu um daninho no esqueleto, né, velho Ó Caraca, ele deu bastante dano no esqueleto Por ser um macaquinho pequenininho Que não dá dano Deu um daninho, né? Testar agora o pessoal Mutante Creeper Contra Nicuricator Tá chegando os bosses, tá? Do Nicuricong Então, fica até o final do vídeo, tá? Vocês vão curtir muito Cadê a boquinha? Faz a boquinha Olha isso, pessoal Vai derreter a vida do Creeper Nossa, deu 15 de dano Ih, o Creeper vai se curar Ó, o Creeper se curando Cara, que roubado, hein, Creeper Se curando Nossa É É o fim de Nicuricator Não põe nenhuma mutante contra, no caso, o Nicuric B Vamos ver O Besouro Nicuric, né? É Vai ser, assim, muita maldade, né? Tadinho dele Ah, vamos pôr ele já também, pessoal Contra, no caso, o outro bichinho que é fraco Que é esse soldado Nicuric, velho Vamos ver Apesar que esse soldado ali parece ser forte, né, velho? Ó Caraca, deu muito dano no Enderman Que da hora Ih, tomou palmadinha no bumbum, velho Puts, grila Palmadinha no bumbum E foi eliminado E bora testar esse Nicuric Esqueleto Um Elite, né? Contra a Aranha Mutante Esse bicho, eu acho que ele Sério É tipo aquele esqueleto Só que em vez de dar um de dano Ele dá três Olha que incrível É, meio eliminado Igual um pudim grosso Bora testar o último Que não é boss, pessoal Que no caso é esse Nicuricator, né? Vamos ver Nossa, ele dá 10 de dano É porco Aranha Não sei se vai rolar pra tu não, meu querido Nossa Porco Aranha só vai É porco Aranha É eliminado por esse Nicuric aqui, né, velho? Mas tá Agora começa a brincadeira, pessoal Vamos pôr ele Contra, no caso, o Nicuricator É, agora ele não vai ganhar não, velho Caraca, ele é muito poderoso Vamos testar, pessoal Aqueles que sobraram dos bosses, né? Vamos testar o Nicuric Zombie Contra Mutante Esqueleto É, eu acho que agora o Nicuric Zombie perde, velho O Mutante Esqueleto é forte, ó Caraca, é, pessoal O Mutante Esqueleto ganhou tranquilamente aí do Nicuric Zombie E vamos testar uma batalha de gigantes, pessoal Mutante Enderman contra o Wicked Skeleton Esse bicho que dá 12 de dano É Só que o Enderman Mutante é forte Pessoal, será que o Enderman Mutante vai perder? Não, não, não vai não Ele é forte pra caramba É, pessoal Mutante Enderman eliminou o Wicked Esqueleto Quase perdeu, hein? Agora sim, pessoal Bora pros bosses finais aqui Vamos pegar o Mutante Zombie Contra, primeiramente, Nicuric Doctor Vamos ver Vamos ver se esse Nicuric Doctor é legal Caraca, olha isso Que louco Nossa, pena que ele voa, né? Nossa, podia ser contra o Esqueleto Acho que seria mais jogo, né? Caramba Só mais assim Olha, ele tá com fogo Mas ele errou tudo Igual um pudim, né, velho Meu amigo É, velho Ele é fraco Nossa, ele não é tão forte, não Ele não vai ganhar nunca do zumbi, velho O zumbi é muito poderoso Bom, pessoal Vou fazer o seguinte Vou acelerar aqui, tá? Essa batalha E assim que tivermos um vencedor Eu retorno com vocês É, pessoal Infelizmente aí Nosso Nicuric Doctor Acabou sendo eliminado Pelo zumbi Mutante Tranquilamente Bora pegar agora, pessoal O Mutante Esqueleto E o desafio dele vai ser Nicuri de Morte Vamos ver Nossa, é É, pessoal O Nicuri de Morte Só vai, né, velho Cara, o Mutante Esqueleto É completamente counter dele, velho Você viu Ele tava lá no céu Tranquilamente E o Mutante Esqueleto Só deu uma nele Apesar que ele pode ganhar, né? O Mutante Esqueleto É um mutante que Quase tem menos vida, né? Ele só perde, eu acho Por Creeper, velho Então, assim Dos mais fortes, né? Talvez ele consiga vencer ainda É, se o Nicuri de Morte Acertar, né? Olha isso, velho Ih, o que ele vai fazer? Nossa, a estrada do Nether Nossa, pena que o Mutante Esqueleto Não tomou dano de queda, né? Putz grila Se o Mutante Esqueleto Tomasse dano de queda Acho que dava, hein, velho Mas ele foi counterado, hein? Ah, e essas larvinhas Que são inúteis, né? É verdade Eles são uns cocôs Putz grila O que, pessoal? Oxe, ele errou Ok, o Mutante Esqueleto Eliminou de boa aí O Nicuri de Morte Vamos testar o Mutante Enderman, pessoal Contra a Queen A Rainha Nicuri Queen, né? Vamos ver Hum Sei não, hein, pessoal? Essa Nicuri Queen Ela é muito poderosa Ah, ela atira? Sério? Nossa Não sei se o Mutante Vai ganhar dela não, hein? Ela voa, cara É Ah, mas ela desce Aqui, ela é tipo a Snow Queen Menos mal, menos mal É, pessoal Olha Caraca, olha o dano Que o Enderman tomou Meu amigo É, pessoal Nicuri Queen É poderosa, hein? Vou dar uma acelerada Já que vai ser um pouquinho longa, tá? E assim tivermos um vencedor Eu retorno com vocês É, pessoal Depois de um tempo A Abelha Nicuri Conseguiu eliminar O Mutante Enderman Vamos testar o Mutante Creeper agora, pessoal Contra Nicuri Minator Vamos ver Esses Nicuri Minator E o The Mort O Nicuri e The Mort Eles são diferentes, tá? Porque aqui é 1.12, né? Mas ele tá dando muito mais dano, velho Ó O Mutante Creeper já foi eliminado WTF Bora pro aqui, pessoal O Mutante Aranha Contra Nicuri Blizz Nossa Esse Nicuri Blizz Ele é legal, hein, velho Esse The Mort É muito legal É isso aqui Velho, ele é muito da hora Juro Eu acho que ele só não vai ganhar Do Mutante Iron Go Porque Eu acho que ele não toma repulsão Toma Porra, você não vai ficar nesse ataque Meu querido Nossa, que roubado, velho Gente Esse carinha roubado Não gostei, não Olha, você não vai ficar nesse ataque É sério Olha, ele é um boneco de neve também Você quer que ele faça o que, velho Ou ele não fica nesse ataque, não Ele tá com a bolinha de neve também Que deu incrivelmente 1 de dano Não, mentira Dá muito dano 7 Ih, vai começar de novo Putz, grima Cara, essa aranha se curando o tempo todo Você tá maluco Vai, aranha Ih Pessoal, acho que não vai rolar não, hein, velho Esse Nicuri Blizz Ele é chatão, velho Ó, mas a mutante aranha acabou sendo eliminada por Nicuri Blizzard E bora testar o mutante zombie pigma contra o maravilhoso Oats Rock Que ele tá aqui, né Sabe, é o golem que dança Cara, eu gosto muito do golem que dança Ele vai dançandinho, ó Tuts, tuts Quero ver Tuts, tuts Vem me ver Olha que da hora, velho Caraca, que da hora Ó, pessoal Talvez o mutante zombie pigma perca É, mas ele tá dando muito dano Caraca, olha isso Nossa, ele explode o mapa Que maldade Calma, eu vou ter que puxar ele pra longe, velho Não sabia que ele explodiu o mapa Isso é maldade demais Eu pus pros mobs não explodir Por que ele tá explodindo? Oxi Pessoal Zombie pigma Eliminado Por Oats Rock Caraca, velho Oats Rock eliminou um dos mais fortes What the fuck Bora testar, pessoal Mutante Iron Golem Contra Nicorivisator Lembra do Nicorivisator? Quem aí lembra Comenta aí agora nos comentários Ele é muito forte Ele fica louco Ele faz um gome gome Errar muito maluco, velho Caraca, olha isso Ah, isso aqui é a furadeira elétrica Tá pegando fogo, bicho Não, mas é churrasqueira elétrica, né Oh, meu Deus Mas tem um poder, cara Que ele faz Que é tipo, ele vira o Goku Cara, é muito forte esse poder É, mas o Mutante Iron Golem Simplesmente ignorou tudo, né Misericórdia, pessoal É, Nicorivisator Oh, ele vai fazer o poder Vai fazer É isso aqui, é isso aqui É, não deu nem tempo, velho Olha o dano Vocês viram? É, mas o Nicorivisator Pessoal, Biseito Eliminado Porque ele morreu antes Vocês podem até voltar ao vídeo Ele morreu antes E vamos testar agora, pessoal O Mutante Iron Golem Encontrar essa árvore aqui Se eu não me engano Ih, já começou Mas tem que destruir essas madeirinhas, velho Para a árvore criar vida É, pessoal Essa árvore aqui Ela é bem parecida com a do Blue Skies Nossa, mas ela é igual um pudim grosso Mano, essa árvore só foi, velho What the fuck Ok O Mutante Iron Golem Só ignorou ela E deu um pau nela Caramba Vencedores agora, pessoal Vamos pegar o Mutante Zombie E colocar ele contra a Nicoriminator Vamos ver Vamos ver se o Nicoriminator Venceria do Mutante Zombie Ou não Cara, eu acho difícil, viu Caraca, apesar que ele dá muito dano Lembrando, tá Ele tem três fases O Mutante Zombie Então, assim Talvez ele possa ganhar, cara É, não vai não, velho Ele já perdeu uma fase Não tirou nem um terço da vida dele Caramba Nicoriminator Isso é quebrado, hein, fi Caramba É, pessoal E o Mutante Zombie Acabou sendo eliminado aí Pelo Nicoriminator Só porque eu começo a falar Ah, bom Ótimo É, pessoal O Mutante foi eliminado Por Nicoriminator Esse Mutante Esqueleto, pessoal Ele venceria daquela abelha, mano Lembram dela? Vamos ver Mutante Esqueleto Talvez seja o único capaz disso, hein, velho Porque ele é o único que acerta Nossa, mas ele não tem vida, né Parando pra pensar É, vai ser bem difícil, velho Ele conseguir ganhar Vai ser difícil até pro Iron Golem Imagina pra ele, mano Caraca, olha o dano que ele deu nela É, pessoal É, pessoal Ele lutou bravamente Mas acabou sendo eliminado Pra Nicoribi O Iron Golem Vamos ver se ele vai honrar os Mutantes Ou o Nicori vai sair vencedor, né Vamos pôr ele primeiramente Contra, é O Nicori Blizzard Ó, já começou, velho Vamos ver Eu não sei se ele toma repulsão Ele não toma É Caraca Vai ser muito difícil, velho O Nicori Blizzard ganhar, viu Porque ele não toma repulsão Olha isso aqui Ele vai sabugar o Nicori Na porrada, velho É, pessoal O Mutante Arangual é muito forte, velho Não é tão que ele quase ganhou de todos esses CPs, né, velho Ele só perdeu ali, né De dois, eu acho E o dois que era imortal, né Mas Ó, pessoal Ele nem vai conseguir fazer as outras habilidades dele Ó Ele nem vai conseguir Não vai dar nem tempo É Nicori Blizzard Eliminado por Mutante Iron Golem Mutante Iron Golem agora, pessoal Contra o Otsurock Acho que do Otsurock Ele é capaz de perder, velho Porque o Otsurock é poderoso, velho É Ele é poderoso Mas o Otsurock não tá nem Ih, tá voando, cara Tá de hack É Que adianta, né É O Otsurock é poderoso Mas o Otsurock é imoral Então não adianta muita coisa O Otsurock é eliminado Bora testar ele agora, pessoal Contra o penúltimo desafio Que é o Nicori Minator Esse daqui é um que, olha Talvez ele perca Nossa Ele não vai perder nenhum É, pessoal Esse Mutante Arangual Ele precisa ser estudado, viu Porque ele é super quebrado Ih, TNT Sério Cagou meu mapa, meu querido É Mais uma vitória, pessoal E só sobrou abelha, velho A abelha vai ser a revelação Se ele ganhar da abelha Ele vai se provar ser insano Uia É, só tem um problema A abelha voa E vai debaixo da terra, né Mas tá, pessoal Esse aqui vai ser longo até Então eu vou dar uma acelerada E quando tivermos um vencedor Eu retorno com vocês É, pessoal Nem precisou de muito Ele eliminou também A Nicori Queen E bom, pessoal Os Mutantes Da 1.12 Saíram vencedor E o Nicori Molde E o Nicori Molde Foi derrotado Bom, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Talvez, espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam, por favor De apoiar aí Os vídeos com um like Também assistam o trailer Do nosso filme Que saiu, se não me engano Ontem Ou ontem Eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E nos vemos no próximo vídeo